Treino em Foco Flexibilidade E hoje nós vamos abordar a musculatura posterior da coxa Vejam bem, segmento corpóreo coxa, musculatura posterior Como eu sei que você segue o treino em foco Nessa quinta-feira no treino em foco anatomia Nós vamos fazer em detalhes a análise muscular dessa região Ou seja, nós vamos apresentar para vocês todos os grupos musculares Que compõem a face posterior da coxa E vocês vão verificar que os músculos que ali se encontram Em grande quantidade, que dão volume para a região São os músculos isquiotibiais Na quinta-feira você vai entender por que essa terminologia Está colocado lá para você entender O que nos interessa hoje é saber que movimentos Esses grupos musculares produzem em duas articulações A articulação do quadril, os isquiotibiais são extensores do quadril E a articulação do joelho, os isquiotibiais Os posteriores de coxa são flexores do joelho Se nós analisarmos esses dois movimentos Produzidos pela musculatura posterior de coxa Flexão do joelho e extensão do quadril Para alongarmos ou flexionarmos essa musculatura Tenho certeza que você já sabe Nós devemos executar um movimento contrário Aos movimentos produzidos por essa musculatura Ou seja, nós devemos flexionar o quadril E estender o joelho Já que são os movimentos de flexionar o quadril e estender o joelho São os movimentos contrários aos movimentos de motor primário dos isquiotibiais Bíceps femoral, semipendinoso e semipranoso Então eu vou demonstrar hoje para vocês Duas técnicas de alongamento extremamente simples Com alguns cuidados, é verdade, para se tomar durante a execução Mas técnicas extremamente simples Lembrando sempre que essas técnicas têm uma base no movimento Fazendo então a extensão do joelho e a flexão do quadril Então primeiro o exercício que eu vou demonstrar É um exercício executado de forma unilateral E eu vou demonstrar fazendo no lado direito Então aqui, o que nós estamos fazendo? Eu fiz uma flexão do quadril Aproximadamente de 90 graus E uma extensão completa do joelho Nessa posição eu já coloco a musculatura posterior da coxa em alongamento Dependendo da intensidade e em flexionamento Então mantendo o joelho estendido e indo com o alinhamento da minha coluna vertebral Flexionando o quadril Indo com o meu tronco sobre o segmento coxa E eu intensifico o trabalho de flexionamento dos isquiotibiais Ou seja, da musculatura posterior da coxa Então dentro dessa posição Você indo à frente gradativamente Mantendo o alinhamento da coluna vertebral Indo à frente fazendo uma flexão do quadril Você estará, e você vai perceber isso Na sua sensação de esforço Que a sua musculatura posterior de coxa Entrará no trabalho Fazendo o trabalho de alongamento Se a sensação for leve Estiramento da fibra Ou o trabalho de flexionamento Se a sensação da fibra for intensa Obviamente nesse exercício Nós podemos colocar também a musculatura posterior da perna O segmento perna Ao segurarmos a ponta do pé E fizermos nesse movimento de dorsiflexão Ou seja, aproximarmos o dorso do pé Do segmento perna Que é um movimento de dorsiflexão do tornozelo Nós acrescentaremos ao trabalho de alongamento dos isquiotibiais Também a musculatura posterior da perna Se não for o nosso objetivo Fazermos esse trabalho também para o posterior da perna Simplesmente deixe o tornozelo em flexão plantar E aproxima o seu tronco da coxa Com isso, somente isquiotibiais estarão entrando no trabalho Se nós fizermos uma flexão da coluna vertebral Vejam bem a diferença agora Eu vou me posicionar flexionando o quadril Mantendo o alinhamento da coluna Agora eu vou fazer uma flexão da coluna E vou me aproximar do segmento coxa Nessa situação de flexão da coluna Sobre o segmento coxa Eu colocarei musculatura das costas Principalmente diretores da espinha Em trabalho conjunto de alongamento Se esse for seu interesse Faça a flexão da coluna vertebral Junto com a flexão do quadril Se o seu interesse é exclusivamente em isquiotibiais Mantenha o alinhamento corpóreo da coluna vertebral E aproxima o seu tronco da coxa Com isso, isola-se o trabalho para isquiotibiais Aquelas pessoas que tiverem um pouco de encurtamento em glúteo máximo Poderão também sentir um pouco do glúteo máximo Alongando junto nessa técnica Entretanto, o objetivo maior A intensidade maior Restringe-se sobre isquiotibiais Posteriores da coxa Obviamente feito isso para o lado direito Vocês deverão repetir o mesmo trabalho para o lado esquerdo Por isso, um exercício unilateral de execução Agora eu vou mostrar outra técnica Um outro exercício também bastante comum Onde nós podemos executá-lo de forma bilateral Eu vou me posicionar de lado para a câmera Para que vocês possam entender Estão com os meus pés praticamente unidos Joelhos estendidos E agora eu vou começar a flexionar o quadril Mantendo a alinhamento da coluna vertebral Eu vou flexionando, flexionando, flexionando O quadril Até o ponto que eu vou começar a sentir A musculatura posterior da coxa Entrando no trabalho Algumas pessoas também sentirão o glúteo máximo Entrando no trabalho de alongamento Se o objetivo é mais para o glúteo máximo Você tem que retirar os isquiotibiais do trabalho Faça uma leve flexão do joelho E continue o movimento à frente Entrará mais fortemente glúteo E você não colocará os isquiotibiais Dos posteriores de coxa no trabalho Se o objetivo é fazer um trabalho de alongamento Para isquiotibiais Mantenha o máximo possível o alinhamento da coluna vertebral Com os joelhos estendidos E vá flexionando o quadril Como eu estou executando agora aqui Nessa posição, os isquiotibiais serão colocados Em trabalho de flexionamento ou alongamento A partir desse momento você pode voltar E está feita a execução bilateral De flexionamento para isquiotibiais Então vejam bem O treino de foco flexibilidade de hoje Retratou técnicas duas bem simples Para flexionamento e alongamento Da musculatura posterior da coxa Que no seu conjunto bíceps femoral Semitendinoso e semembranoso São colocados como isquiotibiais E na quinta-feira no treino de foco anatomia Você vai entender direitinho por que isso A técnica de alongamento é essa Que eu mostrei fazendo a extensão do joelho e flexão do quadril Podendo colocar a musculatura posterior da perna Também do trabalho Podendo... Treino de foco flexibilidade Exercícios técnicas de execução de flexibilidade Foi uma pedida de você, nosso seguidor E atendendo essa solicitação O treino de foco então lança a série Treino de foco flexibilidade Nessa série Nosso objetivo é mostrar para vocês Diferentes exercícios Diferentes exercícios